Porra, 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 quer que eu caia aqui no meio da pele, tá, gente? Não, Zé. Agora vamos paquerar, vamos paquerar, vamos paquerar. Mas eu não sei paquerar, Zé. É que não sabe paquerar. Todo mundo sabe paquerar, só você não sabe paquerar. Mas eu não aprendi a paquerar, como é que eu vou fazer? A minha irmã também disse que não sabia paquerar. Um dia ela saiu com o italiano, com o priante e voltou pra casa com o neném. E como é que eu vou arranjar um italiano pra voltar pra casa com o neném? Ah, meu senhor, vamos aqui, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui tá direito, aqui, 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 tem, 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 tem. Tem duas garotas, cara de milionária. Vamos conversar com ela, vamos dar um golpe no baú ali e tomar um dinheiro delas, hein? Vamos embora, Zé, isso vai dar certo. Vai dar certo, Zé, se tiver qualquer dúvida, repete tudo que eu disser, hein? Isso é pra mim, você diz pra sua, hein? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Depois da festinha, poderíamos dar um passeio no meu carro? E qual a marca do seu carro? É Mercedes. Eu pensei que fosse o Jaguar. Não, troquei. Tava dando uns galhos, eu cansei, né? Depois da festinha, vamos dar uma voltinha no meu carro? Claro. Qual o seu nome? Mercedes. Mercedes? Pensei que você fosse homem. Ah, eu troquei. Estava dando muito galho e eu cansei. Que galho? É brincadeira. Mesmo que é brincadeira, né? Isso aqui trata-se de um excêntrico. É um milionário, né? Então ele diz essas coisas assim pra brincar. Mas acontece que eu não gosto de brincadeiras. Ela não gosta de brincadeiras. Você é outra que acaba a festa agora. Pede desculpa pra uma moça aí. Pede desculpa, pede desculpa. Por quê? Não, você que tem que pedir desculpa, hein? Você tem que pedir desculpa. Então peça. Não, você tem que dizer eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Tá desculpada. Ai, coitadinha, o que é isso? Ai, gente, acho que eu vou gripar. Ai, juro. Vocês conhecem algum remédio pra gripe? Bom, remédio pra gripe é o seguinte. É o mínimo de esforço e cama. Sabia que você tem cara de homem tarado? É, não posso. Como é que você costuma namorar, hein? O mínimo de esforço, hein? Pois é, mas tá animada a festa. Tá animada a festa. E pra dor de cabeça, vocês conhecem alguma coisa? Ah, claro. Filhote, aguenta agora que vamos entrar numa transa legal. Filhote, aguenta agora que a mãe tá na transa legal. Comigo ninguém vai transar, não. Não, 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 não é transar, eu tô conversando com alguma coisa aqui, mas a senhorita disse o quê? É dor de cabeça, vocês conhecem algum remédio? Claro, pra dor de cabeça aí é uma massagenzinha de leve. Ah, na testa? Não, 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 atrás. Nanu, vai, eu vou tentar. Será que funciona? Claro que funciona. Você deve ser daqueles tais que só namoram grudado, né? Não, 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 uma massagenzinha de leve. Ah, onde? Ora, não, 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 agora eu quero saber aonde é que ele dá essas tais mensagenzinhas de leve. Ora, pela pola, ela quer saber. Claro, mas se quer saber, vamos dizer. Lógico, porque é bom. Ora, quem é que pode dizer agora uma resposta dessa coisa que ele disse lá? Só você. Só eu que tenho que dizer. Não, mas como vai, Costinha, tudo bem. Uma massagem de leve que a gente se referiu é a emoção de estar namorando com uma moça tão bonita. E há tantas sofrências de coração aí que a gente deve de ver quando é uma massagenzinha, não é isso? Ah, não, não, não é isso aí? Gente, sabe, me disseram que quando as pessoas estão assim gripadas, elas ficam todas assim envolvidas, sabe? Encobertores, flanelas. Ah, isso. Nunca! Nunca! Eu tiro tudo, minha filha. É? Tudo! Eu quero ficar livre, arejado. Aí toma uma dose de cachaça com limão e dê. Olha, eu nunca tomei cachaça. Isso agora. Depois de tomar a primeira, tu vai dizer, papai, eu quero mais. Bom, se é assim, não é? Eu quero esmentar. Ah, vou lá com a tua lá. Voltando agora à nossa conversinha. Como é mesmo que você gosta de namorar? Ah, eu tiro tudo. Ah, cuidado. Eu gosto de tudo bem arejado. Olha aí, negócio. Toma uma dose de cachaça e me dê. Eita! Olha, de mim ninguém vai tirar nada, não. Tá legal? Porque eu sou uma moça muito honesta. Tá? Agora, depois da primeira, tu vai dizer, papai, eu quero mais. Eita! Eita!